O morador do bairro do Vilagem do Sol estaria trafegando na rua São Camilo quando avistou um homem em atitude suspeita, carregando uma roçadeira e um saco com vários pertences. Esse suspeito, ao avistar essa pessoa que fez a denúncia à polícia militar, ele abandonou esses pertences e imediatamente fugiu do local. O denunciante acionou a polícia militar que esteve no local onde constatou a veracidade dos fatos e foi apreendida uma roçadeira, vários objetos que são de materiais de elétrica e também de hidráulica. A polícia agora trabalha na tentativa de identificar quem foi o autor ou até mesmo essa pessoa que estaria carregando esses pertences ali naquela localidade. A população tem contribuído bastante nos últimos dias com a polícia militar aqui de Cacoal e eles têm realizado um belíssimo trabalho e logrado o êxito em tirar de circulação esses objetos que são produtos de furto e até mesmo de roubo. As imagens são de Renan Freitas e Jefferson Santos para o jornalismo da TV Suruí.